Olá, seja bem-vindo ao Minuto do Conhecimento. Brasil, a terra das praias, do sol, das festas, da música, do café e de muitos carros dos quais você nunca ouviu falar. Bem-vindos à história automotiva, onde vamos festejar durante o carnaval na indústria automobilística brasileiras. O Brasil é mais do que apenas futebol. A indústria automobilística no Brasil começou de maneira semelhante a muitos países industrializados no início do século. Mas, espera aí, na verdade, não. A indústria automobilística brasileira é tardia, por volta de 1900, quando muitos outros países fabricavam seus primeiros carros, a motor, a combustível. O Brasil ainda era principalmente uma nação agrícola, conhecida apenas por seu delicioso café, e pouco mais. A Ford foi uma das primeiras fabricantes a chegar ao Brasil, inaugurando uma planta de montagem em São Paulo somente em 1919, tornando-se a cidade do motor do Brasil. No entanto, todas as peças necessárias para a construção eram importadas do exterior. A General Motors seguiu em 1926 com a montagem de carros Chevrolet, e isso foi praticamente tudo. O Brasil não era muito atraente para a produção de carros. Acreditava-se que o ferro e o aço teriam qualidade inferior, e que os brasileiros só sabiam fazer um bom café e pouco mais. Tudo mudou após a Segunda Guerra Mundial, quando o Brasil estava do lado vencedor, e contribuiu para a produção de matéria-prima, revelando-se competente nisso. Na década de 1950, o Brasil estava pronto para um boom econômico, impulsionado por um governo que queria modernizar rapidamente o país. A abordagem chamada de 50 anos de progresso em 5 visava transformar o Brasil em uma sociedade moderna e torná-lo o primeiro país do primeiro mundo das Américas do Sul. Novas rodovias, indústrias e até uma nova capital contribuíram para a modernização, e é claro, os carros desempenharam um grande papel nisso. O governo brasileiro tentou modernizar rapidamente a economia injetando dinheiro nisso, incluindo incentivos estrangeiros, como impostos mais baixos, doação de terras e tarifas de importação mais baixas, com a condição de que multinacionais produzissem localmente para estimular a economia local. Isso significava que sua economia local poderia ser dominada por grandes empresas multinacionais de fora, incluindo a indústria automobilística. No entanto, como o Brasil não tinha uma indústria automobilística nacional, isso não era um grande problema. Não importa quem construa os carros no Brasil, contanto que sejam construídos no Brasil. Ao longo da década de 1950, o influxo de fabricantes de carros estrangeiros começou, levantando rapidamente a questão. Qual foi o primeiro carro inteiramente brasileiro construído do zero? Não apenas montado localmente com peças importadas? O primeiro carro foi o Romi Izetta, que foi lançado em 5 de setembro de 1956. Pela primeira vez, via-se circular por nossas ruas um carro, que não era meramente montado com componentes importados, mas sim um carro realmente fabricado no Brasil, com 72% em peso de suas peças de fato produzidas localmente. O Romi Izetta, que também deu origem ao BMW Izetta. Na época, a natureza deste carro foi questionada por uma nova organização automotiva. Isso era mesmo um carro? Essa organização decretou que um carro de passageiros deveria ter pelo menos 4 rodas e transportar 4 passageiros. Portanto, com suas duas portas e capacidade para apenas 2 passageiros, o Romi não era considerado um carro, mas um microcarro. O Gurgel BR-800 foi uma versão brasileira do alemão Gogomobil T250 e adaptado às condições locais, como a ausência de aquecedor. Outras empresas seguiram o exemplo. A Toyota entrou no mercado brasileiro em 1958 com seu veículo Off-Road Land Cruiser. A Willys, uma empresa americana, já vendia Jeeps no Brasil. A Willys também vendia carros de passageiros no ZUA. Ah, como este Arrow, mas estava em declínio. Enquanto a Willys desaparecia nos Estados Unidos, o Arrow ganhava uma segunda vida no Brasil, sob vários nomes de modelos. Até 1971, os franceses também chegaram por meio da Willys. A Renault trouxe o Dauphine como uma versão remodelada do modelo Willys. E a Simca chegou ao Brasil em 1958 com o Simca Vedete, conhecido localmente como Chambord. Por fim, a Volkswagen entrou no mercado brasileiro em 1953 e começou a produzir o Fusca localmente em 1958. Surpreendentemente, o Fusca se tornou um clássico cult no Brasil e rapidamente se tornou o carro mais vendido no país por mais de 20 anos. Na década de 1960, o futuro parecia promissor. Muitas empresas automotivas ergueram fábricas no Brasil e a indústria começou a se aventurar no mercado de carros esportivos. A Volkswagen iniciou isso ao oferecer o esportivo irmão do Fusca, conhecido como Kármán Guia, em 1962. A Oppen, relacionada à Renault, já oferecia o A108 na Europa, mas no Brasil. Sua versão era o Willys Interlagos, o primeiro carro esportivo brasileiro, também em 1962. A Alfa Romeo também teve uma presença leve no Brasil, por meio de uma parceria com a Fábrica Nacional de Motores. O Alfa 2000 foi renomeado como FNM 2000 e se tornou o carro mais caro e luxuoso do Brasil na época. Por fim, várias pequenas empresas inglesas apareceram, sendo a mais notável a Puma. A Puma foi um esforço 100% brasileiro para entrar no mercado de carros esportivos e desafiar a Willys Interlagos nas corridas com seu primeiro modelo, posteriormente lançado para o público como GT, em 1966. Nos meados dos anos 60, o Brasil entrou em tempos tumultuados. A abordagem de 50 anos de progresso em 5 revelou-se boa demais para ser verdadeira, resultando em hiperinflação. Ao mesmo tempo, uma guerra intensa de compras eclodiu na indústria automotiva brasileira, depois que a Sinca, fabricante do distintamente brasileiro esplanada, foi comprada pela Chrysler para que esta pudesse entrar no mercado brasileiro e competir com a General Motors e a Ford. A Sinca foi adquirida em 1966 e passou a exibir discretamente o emblema. A Volkswagen comprou a Deca na Europa, resultando no encerramento das operações da Deca Veículos. E a fábrica que anteriormente produzia Decas passou a fabricar os Volkswagen 1600. Enquanto isso, a Ford adquiriu uma participação majoritária na Willys, que estava colaborando com a Renault na criação de um novo carro. Antes do desenvolvimento ser concluído, a Ford assumiu a Willys e o carro tornou-se conhecido como o Ford Corsell, um modelo brasileiro único com raízes francesas, já que era essencialmente um Renault 12 por baixo. A Ford expandiu-se significativamente em diferentes segmentos de mercado, introduzindo o Corsell como um vendedor de volume de baixo preço, e o Galaxy, uma versão média Rover nos Estados Unidos, mas um veículo bem equipado e luxuoso pelos padrões brasileiros. O Galaxy evoluiu para se tornar o Landau, um carro brasileiro com forte influência de design americano, único no mundo. O Ford Corsell foi popular, e para rivalizar com a General Motors, a Chevrolet lançou o Opala, derivado do Opel Cadet e equipado com um motor do Chevrolet Impala. No final da década de 60, os brasileiros demonstraram amor pelos carros potentes. A FNM, que vendia versões rebatizadas de Alfa Romeus, apresentou o notável Onça, em 1965, um carro com frente inspirada na Alfa Romeo e traseira fortemente inspirada, se não copiada, do Ford Mustang. A Chrysler também entrou na febre com o Charger, aplicando o nome Charger sempre que possível, como neste caso, em um modelo Dart, introduzido como substituto dos modelos Simca após a aquisição. No início dos anos 70, o Brasil estava sob o regime militar, e a situação econômica era uma questão de perspectiva. Apesar das fusões e aquisições, a indústria automotiva continuava forte, produzindo meio milhão de carros anualmente, graças ao chamado milagre brasileiro. No entanto, uma inflação maciça e enormes dívidas espreitavam nas sombras, pois a economia era baseada na importação e uso de petróleo, e tudo mudou com a crise do petróleo, de 1973. O aumento repentino nos preços do petróleo revelou as enormes dívidas nacionais, e a indústria automotiva foi diretamente afetada. Para combater a crise do petróleo, o governo brasileiro teve uma ideia única, fazer carros funcionarem com álcool em vez de gasolina. O Programa Nacional do Álcool foi implementado, e até 1983, 99,5% de todos os veículos vendidos eram abastecidos com álcool, extraído da cana-de-açúcar, uma planta comum no solo brasileiro. A partir deste ponto, a guerra dos Muscle Cars acabou, e os brasileiros abraçaram carros pequenos, eficientes em combustível, preferencialmente movidos a álcool e com engenharia europeia. As fabricantes de carros tiveram que se adaptar ou morrer. A Chrysler saiu do mercado, a Ford enfrentou dificuldades com o Maverick, lançado durante a crise, e a Volkswagen importou Golfs, que perderam o F durante o transporte, originando o Volkswagen Gaul. Uma brincadeira, é claro. Fortemente dependentes do sucesso de vendas do Fusca, a Volkswagen queria substituí-lo eventualmente, mas como faria isso? A General Motors introduziu o Chevrolet Chevette, não considerado o melhor carro pelos americanos, mas bastante bem sucedido no Brasil. No entanto, a Fiat, uma nova concorrente, entrou no mercado brasileiro com o 147, o primeiro carro de produção a rodar a álcool. Na virada dos anos 70 para os 80, o Brasil afundou lentamente em uma profunda depressão, agravada pela crise energética de 1979. A década de 80 é lembrada como a última década em que a indústria automotiva introduziu novos modelos, embora o termo novo fosse elástico. A Ford, por sua vez, teve dificuldades para se manter viva, agarrando-se por muito tempo aos modelos que não vendiam tão bem e sendo teimosa em não mudar para carros que os brasileiros realmente queriam, principalmente modelos europeus. Finalmente, Volkswagen e Ford concordaram em formar uma aliança, a Autolatina, que favoreceu principalmente a Volkswagen. Muitos modelos da Volkswagen foram rebatizados como Ford, mas poucos modelos da Ford foram rebatizados como Volkswagen. Com as tarifas de importação recém-impostas e um mercado praticamente fechado para salvar a economia desde 1974, alguns empresários brasileiros pensaram em construir carros para o mercado interno e lucrar com a quase ausência de concorrência. Ao invés de construir carros desejados pelo público, como carros econômicos pequenos, eles optaram pelo oposto, carros esportivos e Grand Tourers. A Puma continuou sua produção com novos modelos como o GTC e uma nova concorrente surgiu, a Santa Matilde, ou como quer que seja pronunciado. Este carro, construído nos anos 80, era um carro esportivo de luxo e um dos carros brasileiros mais caros da época. Outra marca, a Miura, produziu um carro de design futurista com características modernas, mas com um motor terceirizado da Volkswagen, gerando modesto 65 cavalos de potência. Mesmo assim, o carro parecia legal e, ao mesmo tempo, era relativamente acessível de se possuir. O Miura tornou-se o carro esportivo mais vendido no Brasil até a década de 1990, quando a empresa parou de fabricar carros. Isso ocorreu durante a reabertura do mercado nos anos 90, como parte do Plano Real de 1994, quando as pesadas tarifas de importação foram reduzidas como parte da privatização da economia brasileira. Uma nova onda de fabricantes de carros começou a entrar no mercado. E isso era muito necessário, pois como resultado da economia fechada, muitos carros brasileiros pareciam ainda pertencer à década de 70. As importações aumentaram, pessoas ricas compraram os últimos Audis e Ferraris, e muitas marcas asiáticas tentaram vender carros econômicos pequenos. A Toyota introduziu o Corolla e a Honda tentou com o Civic. Carros franceses também retornaram ao Brasil. Com a Peugeot vendendo o 206 e a Renault, o Clio, a GM também teve bastante sucesso vendendo modelos europeus como Chevrolet rebrandeados, como os Cadets Astra e Vectra originários da Opel. No entanto, foi a Fiat que saiu como grande vencedora. A Fiat entrou no mercado apenas na década de 1980, mas conseguiu se posicionar em segundo lugar até o início dos anos 2000, graças a sucessos como o Fiat Uno. A Volkswagen ainda é popular com o modelo compacto Gol, uma digna substituição para o Fusca e o constante líder de vendas no país na década de 2000. Hoje, a indústria automotiva brasileira continua forte, sofrendo apenas uma pequena queda nos últimos anos devido à pandemia da Covid-19. Boas notícias são que há novamente espaço para um carro fabricado no Brasil. O Troller, fabricante do Pantanal, desculpe, Pantenol, uma picape, e o T4, um off-road. O futuro do Troller é um pouco incerto, pois foi adquirido pela Ford em 2007 e a Ford agora planeja deixar o mercado automotivo brasileiro de vez. Quem sabe o que o futuro reserva para o Brasil e seus carros interessantes. Espero que tenha desfrutado desta incrível jornada ao redor do mundo da indústria automotiva. Foi uma viagem fascinante através do tempo e do espaço, explorando as nuances e os desenvolvimentos únicos de cada país. Se você curtiu esta série e quer continuar explorando conosco as histórias por trás dos carros, não se esqueça de deixar seu like e, claro, inscreva-se no canal para não perder as próximas aventuras automotivas. Cada país tem sua própria história automotiva e ainda temos muitas delas para explorar juntos. Sua interação é super importante para continuarmos compartilhando essas aventuras sobre carros. Então, se curtiu, deixa o like, se inscreve e vamos continuar explorando o mundo dos automóveis. Valeu por estar com a gente nessa jornada. Um abraço para você, que assim como eu, é apaixonado por motores.